Eu vim de Angola, eu vim de Angola Mestre, eu venho de longe, da minha terra natal Na mente trouxe saudade e na mão meu birimbau Eu vim de Angola, eu vim de Angola Eu vim de Angola, eu vim de Angola Sou um simples capoeira, não sei onde vou parar Mestre, eu peço licença pra nessa roda jogar Eu vim de Angola, eu vim de Angola Eu vim de Angola, eu vim de Angola Quem me ensinou foi negro a escravo Que fugiu pra não morrer Trabalhava noite e dia pra o seu sênior enriquecer Eu vim de Angola, eu vim de Angola Eu vim de Angola, eu vim de Angola Às vezes faço saudade do meu povo em Angola Sou um jogo da capoeira e o birimbau que me contou Eu vim de Angola, eu vim de Angola Eu vim de Angola, eu vim de Angola Sou jogador da capoeira, sou poeta cantador Na mente eu trago lembranças e saudades do meu amor Eu vim de Angola, eu vim de Angola Eu vim de Angola, eu vim de Angola Mestre, eu venho de longe da minha terra natal Na mente trouxe saudade e na mão meu birimbau Eu vim de Angola, eu vim de Angola Eu vim de Angola, eu vim de Angola Sou um simples capoeira, não sei onde vou parar Ao mestre eu peço licença pra nessa roda jogar Eu vim de Angola, eu vim de Angola Eu vim de Angola, eu vim de Angola Quem me ensinou foi negro ou escravo Que fugiu pra não morreu Trabalhava noite e dia pra o seu senhor Eu vim de Angola, eu vim de Angola Eu vim de Angola, eu vim de Angola Às vezes bate saudade do meu povo de Angola Eu vim de Angola, eu vim 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 de Angola A CIDADE NO BRASIL